Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo Como vocês estão? Hoje vamos dar continuidade a nossa pequena série de mods Resident Evil Village E nós temos aqui uma das personagens mais famosas do jogo E que obviamente que ela seria bons alvos de mods Eu trouxe aqui uns mods inclusive que já envolvia ela E agora temos aqui mods que só envolvem a Alcininha Dimitrescu Samai A diva aí da galera, que todo mundo teve um hype excessivo nela E tem muito mod curioso, eu poderia dizer, nem um muito útil Nem um muito útil, mas mods curiosos Então vamos falar desses mods aqui em questão Então deixa o seu like, se inscreve no canal, puxa aquele banquista aqui do nosso lado E vamos para o vídeo Bem né, a gente tem aqui o Mr. X do Resident Evil 2 Que ficou aí icônico e ele tem um comportamento semelhante Admitrescu, quer ficar te perseguindo e tal E óbvio que não perderam o tempo e adicionaram o rosto Uma espécie de rosto misturado, uma fusão do Dragon Ball Do rosto do Mr. X com o Admitrescu Se ela fosse um Tyrant, talvez ela poderia ser algo desse tipo aí Mas eu devo dizer que parece uma manga chupada o negócio Ficou muito feia os detalhes do rosto ali Ficou uma criatura esquisita né Meio roxona ali, cheia de marcas no rosto Mas é isso daí né Se um dia aí a gente tiver uma waifu versão Mr. X aí Pode ser algo desse tipo aí Só não sei se a galera vai rypar como rypou agora Será que iam? Não sei, você ryparia? Com esse rostinho aí lindo e maravilhoso Eu não sei, não sei E é óbvio, óbvio Todo jogo que lança Você tem dois tipos de mod Os mods fafadinhos que a galera gosta de instalar E os mods que colocam de alguma forma o Thomas The Train Não importa, tem mod e tem Thomas The Train Você olha pra um jogo de PC Pesquisa o nome do jogo Mas Thomas The Train vai ter mod de Thomas The Train E obviamente não deixaram de colocar o rosto da Admitrescu Com o Thomas The Train Obviamente que ficou Isso aí que vocês estão vendo O bom desse mod é que existe um trabalho por trás dele Se você observar Eles tiveram a atenção de fazer o movimento da boca E não colocar apenas um rosto estático ali Você consegue ver, olha isso Olha isso daí, é fenomenal Muito bem feito e detalhado Você consegue ver que não existem quase erros nesse mod aqui Do Thomas The Train com a Lady Dimitrescu Supimpa, bom demais também Talvez um dos melhores aqui Aqui eu ia rypar uma Lady Dimitrescu Com esse rosto no jogo oficial Falo logo Muito linda que ficou Ficou ótimo Ficou ótimo Aí tava o cara, né Aquele clássico O cara acordou de manhã Tomou um café Foi pra varanda Olhar a rua Falou que dia bonito Sentou no computador e falou Vou criar um mod Que a cada vez que o jogador Olha pra Lady Dimitrescu O chapéu dela cresce Muito bom, meu amigo E aí surgiu esse mod aí Basicamente é isso que eu falei O chapéu dela começa a crescer aos poucos Então conforme você vira a câmera E a câmera vai ao encontro dela novamente O chapéu começa a crescer um pouquinho Mas começa a ficar algo tão absurdo Que ele cresce de um tamanho tão bizonho Que ele começa simplesmente até bugar o cenário Ele começa a ultrapassar pela parede Ele tá por dentro de cenário De lustre nos negócios E quando ela tá lá fora Então o chapéu chega e faz sombra O negócio De tão grande que o chapéu fica Não sei se tem um limite Pra isso aí parar de crescer Eu acho que deve ter Porque senão O PC vai dar crash no bagulho E o PC não vai aguentar, né? Mas olha o tamanho que fica o chapéu dela Eu imagino Por que alguém jogaria com esse mod A não ser ironicamente, né? Porque É, eu não sei se seria muito útil Você ter quase toda a sua visão Tampada por um chapéu Não vale muito a pena, viu? Mas é um mod interessante aí Eu acredito que Talvez seja uma das invenções Mais importantes da humanidade Aí do último século Eu dei uma leve trapaceada aqui Tá bom? Confesso Mas eu queria só falar desse mod aqui Que conseguiu Que os caras tiveram ali A ideia de conseguir adicionar Mod num jogo de PlayStation 4 Como Bloodborne Com a Lady Dimitrescu Sim, a gente tem ela no outro jogo Mas A gente trapaceou Vai Mas ficou muito bom esse mod Eles substituíram um chefe Do jogo de Bloodborne Que é a Lady Maria E colocaram a Dimitrescu O interessante é que Essa chefe do Bloodborne Ela usa um movimento de espada O que acabou casando muito bem Com as garras da Dimitrescu E funcionou de uma forma interessante até Um mod com bem feitinho, cara Gostaria se um dia O Bloodborne vier pro PC Como vários jogos da Sony estão vindo Eu acredito que esse mod aí Vai aparecer dia zero ali Junto com a Cacetada de mod Eu não vejo a hora de Destrinchar esse joguinho Cheio de mod Vai ser maravilhoso Mas ficou bem interessante esse mod Casou bastante até com a temática O estilo de roupa Com o estilo de roupa do jogo No geral Eu não achei ruim não Dava pra até colocar um personagem Em parceria com a Capcom aí Quem sabe E nós temos aqui Uma versão de um mod Que eles decidiram substituir A Lady Dimitrescu Pela Ada Tá Tá bom, né Bem, a Ada é uma personagem Que ia aparecer no Resident Evil Village Mas ela acabou sendo tirada Do desenvolvimento lá da Capcom E foi a maneira de suprir A vontade da galera Ela até ficou bonita Mas quando aparece As expressões faciais É um negócio meio esquisito Porque o mod Não tá muito 100% feito Pra isso Não tem captura facial, né E o do Thomas The Train Talvez tenha ficado Bem mais expressivo Que essa Ada aqui Mas é Existem gostos e gostos Tem gente que vai achar Isso aqui maneiro Bonitinho Eu prefiro o Thomas The Train Thomas The Train ficou mais top Mas tem aqui Uma versão Ada Lady Dimitrescu Pomposa E maravilhosa Aí pros jogadores Que a Dimitrescu É uma personagem alta Eu acho que todo mundo Já sabe, né Mas teve um mod Que decidiu Fazer o negócio Um pouco mais exagerado Colocaram ela Mais alta do que ela já é Você consegue ver Que ela começa a bater Cabeça ilustre Pra atravessar as portas Já não é tão mais fácil Assim, né Às vezes ela precisa Dar uma de gosha E outro lado da vida E ela fica Extremamente mais alta Talvez mais imponente Mas o design do jogo Não era muito Pra encaixar ela Desse tamanho aqui Porém Existe um mod Que aí o design do jogo Talvez encaixe Eu acho que qualquer lugar Do jogo encaixa isso aqui Porque fizeram Uma versão Miniatura Da Lady Dimitrescu E é isso aí Que vocês estão vendo Exatamente É um negocinho Que parece uma action figure Que fica se movendo E é bem ousadinha Essa action figure Eu devo dizer Porque ela te ataca Ainda como se não houvesse Amanhã Tipo Davi e Golias Sabe E não tá nem aí Só não te acerta Porque o dedinho do pé Não dá tanto dano Mas é isso aí A versão pequenininha Da Dimitrescu Que se você se perder de vista Você não deve encontrá-la Mais pela casa Provavelmente Vai ficar um negócio Esquisito mesmo E aqui nós temos O mod de algumas roupas Alternativas dela Que são bem legais Que isso aqui Dá pra jogar assim De boa Não é um negócio Mais escangalhado E eu sei que você Tá esperando as roupinhas Aí maliciosas Da sessão da tarde Mas não Vai no Google Que você acha de boa Tá Eu decidi colocar Umas que realmente Pareçam um pouco mais Ainda com a temática Do jogo Sem fazer um negócio Muito louco Como se o resto Dos mods aqui Fosse totalmente Dentro do padrão Do jogo Mas enfim A gente tem alguns mods Que mudam O estilo E a cor do vestido Da Dimitrescu Colocando tons E alguns detalhes Que deixam o vestido Bem interessante Você tem uma versão Vermelha do vestido Que ficou bem da hora Por sinal E até combinou Bastante com ela Já que ela é vampirona Esse negócio de sangue Tudo vermelhão Ficou uma parada Maneira Podia A Capcom podia disponibilizar Esses mods Zinhos aí 0800 Para a galera Mesmo de forma oficial E tem uma versão Também do outfit Da roupa dela Totalmente preta Que também é da hora Embora eu acho Que ela precisa Se diferenciar Da cor da roupa Com as filhas Se não ia ficar algo Muito Sei lá Parecer uma equipe De super heróis Mas também Eu achei bem interessante Aqui a cor da roupa E teve mais um Que fizeram ainda Que se chama Casual Dimitrescu Que é uma roupa Mais realmente casual Ela de bota E calça jeans E tipo um suéter Eu achei bem legal Também esse mod Esse aqui fica um pouco mais Fora de temática Mas é legal também Só que o chapéu Que eu achei que poderiam Colocar algum chapéu Diferente Não sei Não combina muito Com chapéu Isso aqui Não sou estilista Nem nada Mas eu não achei Que combina muito não Para casual Poderiam colocar outra coisa No cabelo Um chapéu mais casual Não sei como são Chapéus casual Mas enfim E esses três mods Aqui da roupa dela São interessantes Até agregam Para o jogo De certa forma É Estamos evoluindo Porque o resto Dos mods aqui Nenhum se salva Mentira Tudo muito legal Eu amei esses mods Aqui Jogue em Resident Evil Com esses mods Que sua vida vai ser outra E esse aqui é o nosso vídeo Pessoal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueça de contribuir Com aquele like Se inscrever no canal Muito obrigado pela visualização Um grande beijo Um grande abraço Fico por aqui Um beijo no popô É nóis E fui Tchau 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 Tchau